Olá pessoal, aqui estamos na frente da casa de Agatha Christie. Ela escreveu vários livros, histórias policiais e esta casa está localizada aqui em Puerto de la Cruz, nas Ilhas Canadas. Aqui está escrito uma coisa em latim, vou mostrar para vocês que seja Ic est requiesmer, aqui fica a minha paz, eu posso dizer que ficava a paz, porque aqui passam carros, motocicletas e coisas assim, essa avenida é muito bonita, tem casas de luxo, você pode olhar, casas com piscina, com coisas que eu não posso me permitir. Aqui estamos na hora do pó do sol e as pessoas estão admirando essa maravilha que com o mar E é muito espetacular, eu acho que seja uma experiência única e você pode assistir. Esse lugar chamado o caminho de Agatha Christie e isso a gente agora vai para o mirante da paz, que é o lugar onde as pessoas esperam, aguardam. O porto do sol. O porto do sol. Estamos em porto, o porto da cruz. Aqui, aquilo é o Lago Martianes, é um lugar, é o Lago Martianes, é um lugar que é uma piscina, uma piscina feita com pedras, com cimento ou coisas assim. Aqui a altura é bem alta. Nossa, é uma coisa que dá merda. A outra parte da ilha. E aqui assistindo o porto do sol com a cidade, o escenário da cidade de Puerto. É, aqui o porto do sol acontece muito tarde no verão, estamos na época do verão, porque aqui é a posição, várias coisas e agora são nove horas. É verdade que amanhã amanhece muito tarde, sete e meia, só que essa diferença você tem mais luz na tarde. Essa é a praia de Martianes, que tem vários hotéis, que com muita certeza não são tão baratos. Espero que vocês estão, vocês estão gostando de tudo, da paisagem. Aqui tem um restaurante com pessoas que estão jantando com esse espetáculo natural. Vamos subir em cima. É, muitas pessoas saem daqui, saem daqui, outras pessoas de outros lugares. Estamos subindo. É, tem vários idiomas aqui. É o cardápio. Inglês, alemão, espanhol. Tem pessoas gravando esse momento. Curtindo com a namorada esse momento. E esse é o mirante da paz. Vamos mostrar. Conça pra ajudar com os palcos. Uma visão bastante maior. Alianno. Olha. Olha. confrontation. Tudo bem, está certo Pessoal Eu vou Eu vou acabar o vídeo aqui Espero que você tenha gostado Deixe um like Deixe tudo E por enquanto Inscreva-se Por enquanto, tchau